O A01 Core custa 579 reais O preço de um J2 Prime Antigamente Android 10 Não sei se vai receber o 11 Ainda não sei disso Ele tem 5.3 a tela dele Gente em especificações Eu acho que muita gente já falou dele As pessoas estão com dúvidas Em Android 12 11 Olha as reclamações tínidas Que ruim desse aparelho Gente esse celular é uma Fiquei um tempo com o G5 Plus Adorava ele Depois tive que passar para o J1 Mini Era ruim Mas e o que tinha depois Peguei esse celular Tu até hoje Não vi indiferença Parece que o mesmo roda Nada Não roda jogo nenhum É normal o aparelho desligar Quando a tela chega em 5% Olha os comentários disso Cara Isso é Preocupantíssimo Olha isso gente Olá galera Este celular é um bom celular Só que Eu vi muito pouco A bateria é muito ruim Isso é verdade Pessoal Compre o A01 normal A diferença é muito pouca Eu saí do S7 Edge Porque é foda Nossa Que grande salto Uma merda Roda nem Free Fire direito Eu demoro 3 anos Para comprar E sair do meu J1 Para ficar com esse lixo Que tristeza Mano Vou jogar E sinto que eu estou No meu J1 de novo Você que sofreu com isso Você Você mesmo Sabendo isso Cara Vamos lá Agora Desculpa falar para vocês Para vocês Quebrarem um pouco a cuca E verem A verdade Do Samsung Vocês vão ver Cara Que a Samsung Entendeu Porque ainda não recebeu O Android 11 Galera Entendeu O site Eu estou Eu tenho O Android 11 Aqui Mas O Android 11 Aqui é o melhor Pois não O Android 11 Go Entendeu Eu não sei falar muito Sobre essas coisas Não Galera Mas Aparentemente Parece que O Galaxy 0 Core Ainda estão preparando A atualização Pois ele está em agosto Aqui no ZTO Muita gente pergunta O que é ZTO ZVV ZTA ZTM E ZTR Isso é a operadora Tá Não é coisa assim Demais não Isso é do celular E A01 Core Ainda está em agosto Android 11 Imagina o bicho Com o Android 11 Vai ficar como Pura travação Se falaram Que ele é um A01 J1 Mini Disfarçado Não foi isso Não tem muito a falar Desse celular Vocês que vão Se comprarem Vão ver Que ele é ruim Só isso Falou Fui